E aí pessoal, beleza? Estamos passando aqui perto de Itapitininga, no estado de São Paulo, interior de São Paulo. São 11 horas e 50 minutos. Já estava até esquecendo de gravar já aqui. Dona Raposo Tavares aqui. Hoje dia 30 de setembro de 2015. Vamos olhar na frente, vamos pegar sentido o Rio Bonito, Itapé. Deixar registrado aqui um pedacinho de Itapitininga. Um abraço para minha amiga Damiane. Não deu, né Damiane? Você vinha aí me conhecer, mas na próxima quem sabe dá. Um abraço minha querida, tudo de bom. Minha amiga virtual no Face, tentou fazer um jeito para vir me conhecer, mas não deu. Quem sabe na próxima. É assim mesmo. Não tem como eu parar, fica esperando muito tempo sim, mas a gente vai, na próxima a gente vai se ver. Itapitininga. Interior de São Paulo. Já são 11h51, vou parar logo na frente ali, vou dar uma almoçada. Viu o radarzinho ali no cantinho? Radarzinho em surpresa. Tem que ficar ligado. Por isso que eu digo, anda na velocidade que tá na rodovia, porque não dá problema. Tem que deixar de radar. Pois é, Damiane, não deu dessa vez, mas na próxima vai dar, viu? Com certeza. Vai lá, maluco, vai pra lá, sai pra lá e, de repente, quase que resolve abortar de novo. Tá ligado. Itapitininga, cidade muito bacana, tem um monte de gente que me assiste aqui, bastante gente conhecida aí no virtual, que me acompanha pelas vidas aí. E fica o meu grande abraço aí, pra galera da região aí, tudo de bom. Chico, bacanizado. É nóis passando aí, ó, tapitininga. O pessoal fica perguntando pra mim, Jair, quando é que você vai passar em determinado lugar? Eu não sei, gente, é... Minhas viagens são tudo, assim, aleatórias. Não dá pra especificar quando é que eu vou pra Bahia, quando é que eu vou pra Salvador, quando é que eu vou pra determinado lugar. É muito... É muito aleatório. Não tem mesmo como saber. Tem que estar me acompanhando, pra poder saber. Raposo Tavares aí na frente, aqui, peraí. Ó, aqui, ó, saída de Parapulta Vale. E aí, ó, aqui, ó, tá ligado, né? Eu não tenho nada ali, ó. Tá ligado. Esse trecho aqui é bom agora, hein? Só alegria. Valeu, galera, um abraço, tudo de bom? Compartilha, se inscreve no canal, no YouTube. Comenta o vídeo. Fica um abraço pra vocês. Passando aqui por Itapitininga. Deixar registrado esse vídeo aí. E guardar no YouTube aí. Um abraço pra galera da região. E... Vamos seguir viagem. Então, indo lá pra Ponta Grossa, tô vazio. Aí, ó, Castrolanda. Logo aí pra frente aí. E... Deixar o vídeo fechar com cinco minutos aí, pra ficar bonitinho. E tudo de bom. Seguir viagem. Boa tarde, padrão. Quarta-feira, olha aí, ó. A gente tá achando que era quinto. Olha, ó, capão bonito, cinquenta e cinco. Itapé, cento e quinto. Teralhé, um meia-nove. Beleza. Vamos lá. Vambora.